Fala aí, garotas e garotas, tudo bem com vocês? Não. Eu sou o Eduardo. Finalmente voltamo! É, gente, nesse período de quarentena que está tendo surto lá aí do... Eu tô aproveitando o máximo e gravar o... É, agora vídeo, já que eu tô voltando com o canal com tudo, que eu vou ter essa parada sinistra, né? É, ué. Então eu pensei em gravar vídeos mais caseiros. Caseiros não, como é que eu falo. Vídeos mais simples, um pouco... Vídeos um pouco mais comuns, gravando... Que eu posso gravar mais aqui em casa. Eu pensei... É... Quem me acompanha no Instagram sabe que eu tive uma proposta pra gravar um vídeo, um mega vídeo, né? Só que acabou tendo os problemas, não deu, a gente tentou adiar. Só que aí tava tendo esse problema, a gente não pode sair de casa. Mas relaxa que vai sair muito vídeo épico aqui no canal. Então hoje vamos voltar com as gameplays. Temos há um tempo sem as gameplays, né? Pra se divertir, jogando joguinhos de computador, né? Tô pensando em também trazer jogos mais complexos, jogos maiores, sabe? Exemplo, Minecraft. Minecraft! Talvez Kirby Space Program, né? Que eu tenho aqui no computador. Vamos ver, né? Então hoje a gente tá aqui com a internet. Pô, que vamos jogar um jogo na internet. Um jogo que as pessoas simplesmente adoram. Que é o Cat Mario. Já está aqui na tela do meu computador. Já tá aqui preparado meu fonezinho da Polishop. Então é isso, estamos prontos aqui pra passar raiva. Porque o jogo a gente dá raiva, né? Aqui já tá esse menuzinho bonitinho, todo simples. Que esses aeroglifos aqui que não faz ideia. Eu vou até verificar aqui, ó. Bota aí, vou botar aqui no computador pra ver o que significa. Irineu, você não sabe nem eu. Esse jogo aqui, né? O pessoal já disse, o pessoal adora. É um jogo que a gente vai se divertir muito. Que vocês vão se divertir muito. É, vocês principalmente. E vamos aproveitar também. Porque esse é um jogo antigo. É jogo de 2007. Faz tempo. Então antes de começar essa bagaça. Se inscreve no canal. Deixa o seu like. Ativa as notificações. Fica bem do lado do botão se inscrever. Me segue meus amigos, todo mundo. Me segue no Instagram. Eu falo muito quando eu vou postar vídeo novo lá. Eu falei que eu vou postar esse aqui. E se inscreve no canal, todos meus amigos. Segue eles também no Instagram. A maioria tem Instagram aí. Então, beleza. Tá fazendo um mexão aqui pra eles. Então, vamos preparar aqui essa bagaça. Já tô aqui com o fone. Então, simbora. Aí mesmo solta a vinheta. Eduard 04. Sempre vídeo a 6. Quer cultura pop e coisas engraçadas? Esse é o lugar. Deixa o seu like e me segue no Instagram. Então, vamos começar. Vamos lá. Vezes três. Acho que é o meu número de vídeos. Vamos lá. Aqui já tá essa interface aqui. Super conhecida. Deixa eu volto aqui. Tá. Aqui já temos... Peraí, deu pra mim. Aqui, tá. Vamos lá. Então, vou mostrar um jogo aqui. Opa. Vamos lá esses. Acho que esse coco velho. Eu não lembro direito. Eita. Ah, caralho. Tem os comandéus do Mario. Eita. Então, se eu me troco aqui é porque o gravador é meio bugado e... É, eu jogo um pouquinho troll, né? Tá. Ai. Aí, consegui uma moeda. E aqui é ali em cima. Não. Tá. Tá. Opa. Segue, peixinho. Pega? Muito bem. É, já tive minha primeira morte. Vamos lá. Tá. Isso aqui eu sei que não dá pra pegar. Eita. Tá. Agora foi um flamidrop que me ferrou aqui, né? Seis, seis vidas. Eita. Vou mais alto, filho. Eita. 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 Vou passar aqui. Vem pra cá. Beleza. Aqui mais cubo melo. Eita. Eita. Não gostei. Não gostei. Não, pra cá. Tem essa musiquinha irritante, né? Tá, vamos lá. Eita. Vamos dizer aqui do bicho. Não vem pra cá. Pula aqui. Não pega o cubo melo. Pode pegar o cubo melo. Não esquece o bicho. Pega um troço lá aqui. Vai, vai, vai. É isso. Muito bo... Ai. Eita. Eita. Isso, peguei o champanhe. Não, não. Isso. Não. Peguei. Tá, a musiquinha. Tem que parar de seme aqui. Nossa, eu acho que é só o problema do fone, hein? Meu Deus, nossa senhora. Quase não ir de novo. É porque esse fone aqui é meio bugado, mas eu vou comprar um não, gente. Não tô com nada. É até melhor do que não ouve essa musiquinha. Vai, vamos deixar esse fone aqui. Vai. Ele vai tocar aqui, mas não vai tocar no futebol dele. Tá. Continua. Tem uma rampinha aqui. Vai dar muito frame drop. Tá largando. Tá sacanagem. Tá, agora cai isso. Pronto. Mestre o checkpoint. Pula aqui. Pula aqui. Não, volta. Vamos lá. Pula aqui. Não. Não, 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 não. Isso. Pronto. Agora temos que pular daqui pra cá direto. Pra cá. Isso, isso. Não. Vamos lá. Vamos lá. Pra casinha, pra casinha. Pro cubinho. Isso, isso, isso. Peraí, calma. Peraí, vamos lá. Bem altão. Pra cá. Vamos pra cá, pra cá, pra cá. Isso, 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 isso. Isso, 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 isso. Peraí, tem armadilha aqui agora. Não entra no tubo, não cai na frente. Ah, vem pra cá. Isso. Agora esquece. Deixa o bicho mal dentro aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos pra cá. Vai. Isso, garoto. Tá bem. Agora. Eita. E aí, agora. Vai fazer o quê? Ah, mentira que eu fiz alguma coisa errada. Ah, cara. Fiz alguma coisa errada. É, eu me lembro que tinha uma trap dessa aqui. Não, porque esse jogo é que é o jogo da trap, tá, gente? Aqui, tá? Não tava comentando muito, mas esse é que é o jogo da enganação. Esse jogo é pra você passar raiva através de... De... É, ele te engana. Isso, ele te engana. Um monte de trap aqui. Armadilha. Uma armadilha chata. Vamos lá. Pula pra cá. Vem aqui. Esquece a nuvem. Nuvem não presta. Vamos lá. Deixa o bicho cair. Vem pra cá, bicho. Vamos lá. Pera aí. Tá, tem que fazer alguma coisa. Tem que ir. Tá nessa parte. Deixa eu ver. Pera aí. Ah, ele trilha algum besteira. Quer ver? Olá, Rottenberg! E aí, pula aqui, pula pra cá. Deixa o bicho, deixa ele descer. Descer, descer. Ai, gente, já tô um tempão já tentando passar dessa parte agora, vamos ver, isso, pula pra cá, peraí, eu acho que tem que pular assim, bem alto, aí depois. É, dá licença, seu Eduardo, será que pode dar aquele seu urro pro meu filho? Ele é o seu maior fã. Faz o urro. Olha, é melhor não, é aniversário dos meus filhos e faz o urro. Vai, vai, isso. Espera aí, agora tem que voltar. Não aparece outra, por favor, por favor, por favor. O que é isso? Não sei, não sei. Não sei, não sei. Não sei, não sei que eu passei de fase. Ai, senhor, não acredito que eu passei de fase. Ai. Se você acha que não tinha tanta trepa assim, agora vai ter mais trepa ainda. Deixa eu ver... Já começa? Tem que entrar só por aqui... Pula aqui na pontinha e... Tomem! O quê? É essa eu vula! Eu vou apertar o computador pra ver se adianta. Ah, consegui. Obrigado, obrigado, obrigado. Eu falei, esse aqui já tem trap, só num ponto de spawn. Tem que voltar, isso. Agora vem, vem aqui. Eu quero ver o que tem esses bichos e morrer pros bichos. Uma anta! Vem pra biometria. Cadê? Vou em cima do bicho, vou em cima do bicho, isso. Vamos lá. Cogumelo, moeda. Isso aqui é nada? Ah tá. Espero que esse cogumelo aqui esteja diferente dos outros. Deixa eu ver. O que foi isso? Eu tomei o whey e o chão não aguentou, é? Meu Deus. Tá, esquece do meu botão. Vamos lá, vem pra cá. Tá. Vem pra sua forma. Terceiro. Pronto. Vem pra cá. Nada de terceiro. Aqui. Não, não, não. Vem pra cá. Isso. Quarto. Vem, vem aqui. Esse aqui. Ai, que susto. Achei que era uma divertida. Segundo. Terceiro. Vai. Isso. Mata os bichos, meu irmão. Tá. Vem pra cá. Pula aqui. Ai, meu Deus. Eu ri da marmota. Vem pra cá. Aqui. Beleza. Ok. É. 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 Que isso. P. Só um P do B. Do, 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 do. Certo. Pronto. Ai, meu Deus. Passei da parte do bicho. Isso. Ah. Vamo lá. Aqui. Não, não, não. Nada de terceiro. Já me ferrei pelo terceiro. Isso. Tentei matar esse bicho. Pera aí. Vou voltar aqui por cima. Ele tá voltando. Ah. Nossa. Eu sou muito cagão. Ai. Vou tentar passar por... Isso. Ótimo. Ai. Isso. Ai. Meu Deus. Quase. Não. 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 Hanhox não. O Ex- Eu vou passar aqui Direto. Ok? Vamo lá. Eu espero o rei tá arrumando. Te quer acontecer. Eu vou passar aqui direto ok? Isso. Vamo lá. Agora esse sistema vai ficar nesse ciclo desgraçado. Não, 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 não. Só comendo pra estourar esse cara. Tem que tomar Whey. Vem agora. Ai, senhor, eu não tô acreditando que eu consegui, velho. Obrigado. Ai, meu Deus, nunca foi tão longe. Eu não quero mais brincar. Não quero mais brincar, brincar já doida. Vamos lá. Agora tá na hora de tomar o brilho. Tem uma laranja mecânica aqui. Ah, cheguei a ser menos 100 aqui. Isso foi por causa desse teto que cai aqui. Ah, tá bonitinho, eu sou teto. Eu vou ficar caindo até amanhã. Calma agora. Devagar. Isso. Eu tinha conseguido na parte anterior. Calma. Ai, meu Deus. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Vai se passar. Tá, vai lá. Deixa eu ver. Esse negócio aqui. Esse negócio vai me matar, gente. Tenho certeza. Não. Tudo desse jogo mata. É que nem a natureza. Tudo mata. Ó. 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 Três, velho. Três. Isso aqui é continuo? Ah, é vários. Três. Ai, ui, ai, ai, ai. Meu Deus. Não, estou todo final, velho. Ai, ai, ai. Será que isso aqui vai cair? Não estou se vendo que isso aqui vai cair. Uuuu, burona! Despecuper. É. Acabou, 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 acabou. Se inscreve no canal aqui. Acabou isso. Só vou a gente fazer um zoom, hehehe. Hãaaaaaahhhh Pronto, ai meu Deus, cheguei nessa parte de volta, tá, tô quase acabando, tô quase, ai meu negócio aqui deve matar, se tem dúvida, as bolas, calma, pô de basquete, deixa eu chegar uma, vai, 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 ura, eu não acredito que eu consegui, vai eu morrer, oh meu Deus, oh será que eu pensei de fase, vou começar a acabar de novo, ai o que que é isso, tá, deixa eu ver, será que eu acabei agora, cara, eu cheguei a fase 3, moleque, que feio, não tá criando, será que a gente vai entrar na parte 2, deixa eu só ver o que 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 esse negócio de a gente faz, é...